Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu estou mostrando pra você mais um trabalho, um trabalho feito, colocando todo o meu amor, meu carinho, minha energia. Esse trabalho é um trabalho na força dos encantados, mestre Pais da Pelintra e toda a força dos encantados. Em primeiro lugar, eu firmo os guardiões, é aqui, é sempre assim com frutas, é Maria Mulambo com rosas amarelas, uma vermelha e assim por diante. Frutas, bebidas, as velas coloridas dentro da energia que o Pais da Pelintra está trabalhando. Esse trabalho, você pode fazer um trabalho igual a esse pra todos os fins, consegue entender? Porque aqui está tudo que os guardiões gostam e as pombas giras, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Navalha, Pais da Pelintra. Consegue entender, meu bem? Olha aí, tudo. Então, os elementos é os mesmos, né? Tanto faz num trabalho de união, amarração, como num trabalho pra qualquer outro fim. Consegue entender? Os elementos são frutas, são os pades dos exus e pombas giras, né? Do Pais da Pelintra e assim por diante. Agora, então, meu bem, vai fazer a diferença o pedido. Então, por isso, pode fazer pra todos os fins. Esse trabalho é neutralização de energia negativa, separando a amante, né? União do casal e assim por diante. Então, a única coisa que, às vezes, muda é as cores das velas, dependendo a linhagem que os espíritos, entidades que a gente invoca oferendando, né? É que muda, né? Talvez muda frutas também, mas isso tudo depende da linha, da corrente que a gente está trabalhando. Com essas entidades, esses nossos grandes mentores, trabalhadores da grande Seara do Bem, pra unir casais, pra abrir caminho, pra tudo. Então, todos os fins, um trabalho como este pode ser feito. E esse trabalho, vou repetir, na força do grande mestre Pais da Pelintra, na força dos encantados, tá bom, meu bem? E tem Maria Navalha, Maria Padilha, Maria Mulambo, tá bom, meu bem? Então, eu acho que já dá pra você ter um pouquinho de noção a respeito dos nossos trabalhos. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.